Saudações usuários da Força, vocês que são fãs de Star Wars, Tio Bruninho na área e hoje eu lhes trago a terceira parte do interlúdio do capítulo Crystal Ball, Bola de Cristal. Senhores, estamos em Ilum e conforme eu tinha combinado com vocês no vídeo anterior, na parte 2, o Tio Bruninho vai começar aqui da entrada da caverna onde a gente tinha que ir lá. O Tio Bruninho andou todo um pedaço lá, matou uma penca de gente. Vamos lá, vamos entrar. Vamos fazer um novo formato de vídeo. Eu vou ver seus comentários nos caminhos, tá? O que a gente tenta fazer? Vamos fazer as coisas. E tentar também manter o vídeo. Um pouquinho de experiência no rádio, né? Gente, enquanto a gente vai batalhando aqui, Eu não posso deixar de comentar com vocês que eu descobri uma coisa muito importante. Ilum, esse planeta que a gente tem aqui, tem uma teoria quase confirmada pelo Disney, que é o planeta que virou a base Star Killer. O Tio Bruninho vai deixar o guard aí também na descrição. Um vídeo de uma galera muito inteira. Muito legal. Então esse planeta Ilum, que a gente vê também na série Clone Wars, ele é um planeta importantíssimo para os edais. E ele foi estimado. O que eu estava lendo lá, parece que o jogo do Palen Order foi lançado recentemente pela LucasArts. Você joga uma fase Ilum e parece que... Parece que Ilum já estava sendo minerado pelo Império. O que eu estava indo lá? Ou seja, já tinha coisa acontecendo aqui. Eu tenho gelado, ele é sempre scale. Mas tudo isso, claro, o sombrio da força. Vamos lá, vamos lá. 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 Morre! Vamos lá. 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 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não importa a bagulha que vai explodir! E aí? E aí? E aí? Não é o último minuto! Tudo tudo está claro! A transmissão para o Sam Bradburn! Ele está esperando para você no município de comunicação! E aí? Aqui eu tenho que falar com esse Sam Bradburn! Ok, vamos falar! Nós temos a localização do Imperial Command Center? Só temos as coordenadas! Parece que as ordens estão vindo da pequena Imperial base na terra! S.I.S. scouted it antes, mas não acha que era importante para ter prioridade! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Está bem claro enquanto alguém faz as coisas sobre as fronteiras. Ele provavelmente colocou seu próprio Apprentice em charge. Lord Loyat é cada vez mais cruel e mais humildo do seu mestre. S.I.S. tem um pedaço sobre ela. Preciso para o Light Saber. Tiveu ao menos um dozeno de S.I.S. durante seu tempo no Corriban. Nunca se puniu por isso. Aro protegido, Loyat. A relação vai mais profundo do que o mestre e o Apprentice. Se nós capturamos Loyat, talvez possamos usar ela como leverage contra a Darth Arhou. A Darth Arhou é consumido por a Darkseid. Ele vai castá-la aside quando ela cessaria de ser útil. Você pode tentar arrestá-la se você acha que é melhor. Mas eu não vou perder ela se ela virá-la morta. Quando a base é feita de comissão, reportá-la para o Pradmer. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. o primeiro jogo ele no primeiro revival você consegue fazer na mesma hora o segundo já te dá 30 segundos de castigo o terceiro já é um minuto e vai aumentando 30 segundos é uma hora que você pede a paciência e vai tru uma estratégia melhor aqui vamos tentar entrar em fogo, aumentar o bb, a joga da alegria dele gente vamos pelo menos até a porta onde a gente tem que ir lá para confrontar a Lord Loyard mas difícil aqui, o desafio está grande bom, pelo menos quem você já matou eles... todo o mundo me rodeou não não, não me rodea né então também não é um momento mas é um pouco mais fácil de você enfrentar a galera Morre, diabo! Muita gente imperial sabe, muita gente, é um monte de mim, é um ponto estratégico para a república, e a gente entende porque agora, depois que eu descobri que a base Illum é, quer dizer, Illum é a base Starkiller, a jama dá alegria nesse povo! E aí 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 É como se eu fosse um segundo CC, não sei se aumenta o nosso Firepower. Tio Bruninho até encerrar o jogo, mas como temos amigos... Está sendo uma experiência muito legal jogar com esses caras... Ah, ele está com a Nadia Grill... Ainda a Nadia Grill... Pronto, podemos falar com o bonitão? Bora falar... Ah... 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 Tio Bruninho... Ah... Ah tia... Biciente hora! Dá uma alegria! E ahhh! O que é isso? Você tem que pagar suas crimes contra a república Mas se você cooperar, você vai ser mostrado Obrigado, suas palavras me dão... Comfort Uma coisa que eu não senti há muito tempo... Uma coisa que eu não senti há muito tempo... Vá-la em custódia, eu preciso voltar... Agent Bradbury está esperando por mim Deixa eu conversar com meu amigo aqui Galera, vamos ficando por aqui nesse capítulo 3 Foi muito bom a gente jogar com um amigo, né? Eu também queria jogar com um amigo Que eu tenho que lidar de muito fera mesmo É que eu queria falar com esse cara daqui Vamos começar falando com o Sunbrother, tá? Que o Demon vai jogar até lá E é isso aí, gente Valeu mesmo, um abraço para todos Espero que vocês tenham curtido Não deixem de dar o like E não deixem de se inscrever no canal E foi muito bom Até mais Falou!